Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Rocha da Silva, professor de Tecnologia e Inovação, disciplina que faz parte da expansão do novo ensino médio no estado de São Paulo. A aula de hoje é a aula 4, com o tema Breve História do Computador. Como é uma temática um pouco extensa, nós dividiremos em duas aulas e essa é a parte 1. Antes de tudo, vamos rever alguns conceitos inacabados da semana passada. Nós estávamos vendo o que seria tecnologia. Segundo a definição que eu acho que a maioria de vocês respondeu, que é aquela que aparece no Google, seria, número 1, uma teoria geral e ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana, por exemplo, a indústria, a ciência, etc. Uma outra definição seria uma técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular, por exemplo, nutricional. Uma terceira definição seria qualquer técnica moderna e complexa. Essa definição já é um pouco mais problemática. Será que a tecnologia só entra na modernidade? O que ele quis dizer por moderna, esse autor? Mais complexa, eu acredito que sim. Eu acredito que todo pensamento humano, toda tecnologia, toda inovação é uma atividade complexa. Então, é problemática, mas nem tanto essa definição. Vamos para a etimologia. Logia, do grego, como eu disse na aula passada, mas faltou destrinchar um pouquinho mais, nós podemos dividir a palavra tecnologia em tecno, que significaria arte, artesanato, indústria, ciência. E logia, que vem de logos, ou linguagem, ou proposição. Mas o que seria logos? Logos. Logos, do grego, é um termo na filosofia ocidental, na psicologia, na retórica e na religião derivada de uma palavra grega que significa fundamento, pleito, opinião, expectativa, pensamento, palavra, fala, conta, razão, proporção e discurso. Mas se tornou um termo técnico na filosofia ocidental, começando com Heráclito, que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, que usou o termo para um princípio de ordem e conhecimento. Logos é a lógica por detrás de um argumento. Logos é persuadir uma audiência usando argumentos lógicos e evidências de apoio. Logos é uma técnica persuasiva usada frequentemente na escrita e retórica. Lendo isso, pessoal, eu lembro até da história da própria ciência. Logos seria o pensamento, a organização do pensamento. E técnico seria aprofundamento em alguma área, numa arte, num ofício, numa técnica, num modo de se fazer. Então, para mim, metodologia tem a ver, sim, com metodologia de funcionamento das coisas, com o modo de funcionamento e, consequentemente, com o seu desenvolvimento. Um outro conceito que nós usaremos bastante daqui para frente é o conceito de TI. Essa sigla quer dizer tecnologia da informação. Os recursos tecnológicos utilizados no processamento de informações. Software, que falaremos um pouco na próxima aula. Hardware, também falaremos. E o próprio conceito de tecnologia. Mas TI também é uma pessoa, uma profissão, um técnico responsável pelo gerenciamento de informações dentro de uma determinada organização, empresa, dentro de um determinado local de trabalho. Certo? Agora nós vamos, finalmente, ingressar no tema da aula de hoje. O texto que envasou a aula de hoje, esses slides que vocês estão vendo, veio do site SlideShare, da conta do Marcos Nascimento. Então, a produção dele, por isso que eu estou deixando aqui o perfil, caso vocês tenham algum interesse, esse é o contato dele, dentro do SlideShare.net, é um site muito bom. As informações estavam boas, eu apenas complementei, modifiquei o layout e trouxe para o nosso contexto. Ok? Introdução. Nessa apresentação, visamos mostrar a história do computador e explicar alguns tópicos referentes ao mesmo, logo que tal equipamento, nos dias atuais, é algo indispensável para os seres humanos. Será que é indispensável? Você sobreviveria sem equipamentos eletroeletrônicos, eletrônicos, analógicos ou mesmo digitais, no dia de hoje? O que é você sem um celular, um smartphone, uma smart TV, um microcomputador, um laptop, um tablet? Reflita um pouco sobre isso. Mas aí você me vem me perguntar, o que é o computador? No geral, isso é uma definição bem básica, hein gente? É qualquer equipamento ou dispositivo capaz de armazenar e manipular, lógica e matematicamente, quantidades numéricas representadas fisicamente. Ou seja, computador é o que consegue trabalhar com dados digitais, ele consegue processar dados. Quem criou o computador? A primeira máquina de calcular foi criada por Blaise Pascal e somente fazia somas e subtrações. Essa máquina se chamava Pascaline, olha só que louca que ela era. Antigaça. Eu fico pensando, né? Como é que isso aqui foi se tornar algo mais parecido com isso aqui, né? Que é mais um desktop, um computador de mesa parecido com os dias atuais. Em poucos anos relativamente, né gente? Então, é uma série de inovações tecnológicas que permitiu, é muito esforço humano, é muita luta mesmo, para que a ciência pudesse se desenvolver, para que a tecnologia pudesse alcançar novos meios e se modificar, né? Olha que layout bonito de hoje em dia. Olha isso aqui de antigamente, pelo amor de Deus. Enfim. Foi na Segunda Guerra Mundial que realmente nasceram os computadores atuais. O Harvard Mark, que é esse aqui, 1, foi criado em conjunto entre a Marinha Americana e os cientistas de Harvard. Para vocês terem ideia, o Mark 1 ocupava aproximadamente 120 metros quadrados, é quase o tamanho de um terreno, de meio terreno aqui no interior de São Paulo. Imagina comigo, um terreno de uma casa de 5 metros à frente, né? De comprimento, ou melhor, de largura, por 24 ou 25 metros de comprimento. É aproximadamente isso, um terreno que daria para construir uma casa, só que era só o tamanho do computador. Logo depois do Mark 1, veio o Enaice, que foi projetado por Jay Presper e John Mock. Esse computador era mil vezes mais rápido que as máquinas anteriores e tinha o dobro do tamanho. Seria esse aqui da direita. Olha o tamanho disso. Olha quantos cabeamentos para processar dados, cálculos matemáticos, lógica. Absurdo. Ele resolvia cerca de 5 mil adições e subtrações e 350 multiplicações ou 50 divisões por segundo. É ainda um pequeno processamento, né, para o tamanho da máquina. Se a gente for pensar hoje, os computadores pequenos, portáteis, nosso próprio celular e smartphones conseguem processar muito mais coisa, tendo um tamanho bem menor. Vamos agora falar sobre CPU, que é a unidade central de processamento. Unidade que, no computador, controla todas as suas partes, sendo responsável pelo seu funcionamento. E também conhecida, na língua inglesa, como UCP. Ok? CPU é aquela unidade que vai processar os dados e que vai fazer uma mediação entre o hardware, que é a parte física do computador, o software, que é a parte lógica, e toda uma integração ali com as memórias, memória RAM, memória ROM e a memória de, né, nos discos rígidos, as memórias maiores também do computador. Tanto memórias curtas como memórias longas. É ele que vai circular todos os dispositivos, é ele que será o cérebro do computador. Então, CPU é cérebro, é o processador. Quando surgiu a CPU? O primeiro modelo comercial de CPU programável foi criado pela Intel em 1971 e chamava-se 4004, que é esse douradinho, bonitinho aqui, que trabalhava com apenas 4 bits. Aqui tem até uma foto mais repaginada, né, mais moderna. Mas é retratando o mesmo dispositivo. Acredito que é até de alguma promoção ou de alguma divulgação especial de aniversário, né, já que esse dispositivo fez aí em 2021 50 anos. Ele foi produzido para atender uma empresa japonesa. A Intel projetou o 4004, que era um circuito integrado programável, que trabalhava com registradores de 4 bits, 46 instruções, clock de 740 kHz e possuía cerca de 2.300 transistores. Muito interessante. É legal pensar que isso aqui praticamente é um circuito integrado, como os que vende até hoje em dia, que são bem simples, né, que você pode soldar numa placa qualquer. E aí, de novo, eu fico pensando entre a ponte que existe do passado para o presente. Olha como os processadores de hoje em dia se parecem, né, muito mais bonitos e muito mais potentes e rápidos. É muito interessante viver isso. Agora vamos para a atividade da semana. Nossa aula já está acabando. Lá terá duas questões no centro de mídias para vocês responderem. Façam, porque conselho de classe está chegando e eu preciso fechar as notas. Número 1. O que é um processador para você? O que é um processador? Pesquise na internet, veja em sites, consulte pessoas que você acredita que possa te ajudar com isso. E também temos os materiais do Currículo Paulista, diversos sites de apoio. Você pode consultar com o professor na escola, estou à disposição, mas responda com todo carinho. O que é um processador? Dois. Dê exemplos de diferentes tipos de processadores de CPUs existentes. Aqui está alguns exemplos, né, esses que se parecem mais com circuitos integrados. Esse outro aqui, o Core2Do, foi muito utilizado aí entre final da década de 10 e até recentemente, né, em alguns computadores de entrada. Você pode comentar, então, sobre esses tipos de processadores no item 2, ok? Não é para ficar que nem a Nazaré Tedesco, fazendo uma cara de que não está entendendo nada. Pesquise mais e descubra sobre o assunto, para que você possa fazer uma boa atividade, tá? Se possível, você pode ver esse vídeo novamente. Pessoal, é só isso, é sobre isso, ok? Na próxima aula, nós falaremos um pouquinho de hardware, de software, de um pouquinho de outras coisas que compõem esse mundo da informática, dos computadores e o universo da tecnologia e da inovação. Por hoje é só, eu sou Vitor Rocha da Silva. A nossa aula de hoje teve aproximadamente 15 minutos. E vocês têm aí, mais ou menos, meia hora restante para desenvolver essa atividade. Qualquer dúvida, estou aqui. Um beijo, um abraço, Feliz Páscoa. Até!